Eu desejo a família para tu me deixar em paz. Não faz isso. Tu sabes o que eu quero. Por que tu estás a fazer isso comigo? Não faz isso. Não faz isso. Olha, não faz isso. Volta. Não faz isso. Tu sai de uma liza de nada e é assim mesmo. Oh, yeah. Eu sou um boy, Fiex. X, Fiex. Oh. 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 Sempre levamos vida de playas. Mulher para nós era só pegar e deixar. Namorar, não. Talvez ficar. A ideia era só chelar. Sinto muito porque partiram de mim. Esses papos dizem que amor é só para madrugues. E tu ouviste bem. E tu ouviste bem. E hoje é duro ver como... Mises. Maltratas. Tua girl. Que pra mim é uma princesa que chora. e me implora pelo teu amor. Oh, 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 oh. Hoje me arrependo de tudo que falei, do que te enduci a ser. Hoje, hoje eu choro, hoje eu vejo em ti Um monstro que eu sempre fui Desde quando tu começaste a ser um homem correto com as mulheres Presta atenção, vou te explicar o que se passa no meu coração Eu nunca te contei, mas eu já tentei Ser um homem fiel e tudo o que ganhei foi Jura, uma mágoa, não quero mais Cansei de sofrer, me deixa viver Minha vida, do jeito que escolhe ser Que escolhe ser Hoje, hoje eu entendo que pra ser feliz Não posso estar preso a ninguém Hoje, hoje eu não choro, pois o meu coração Não senti mais nenhuma emoção Não espere a perder pra perceber Que essa mulher que hoje tu Consideras nada É a única que te suportou Com todos os teus defeitos Ela sempre esteve do teu lado Hoje, hoje eu não choro, pois o meu coração Não senti mais nenhuma emoção Não senti mais nenhuma emoção Em meu coração Em meu coração